Boa tarde a todos, então se calhar podemos dar início a este nosso seminário, é o 12º seminário das conversas desconfinadas. O tema de hoje chama-se a ruidosa urbanidade de quase todos os dias, nós vamos ter uma apresentação por conta de Carlos Fortuna e a seguir vamos ter comentários da parte do Giovanni Allegretti e do Pedro Quintala. Obrigada por terem vindo, esperamos que possa ser mais uma sessão interessante e com reflexões que nos ajudem a ultrapassar esta situação da melhor forma possível e que apesar de estarmos nestas divisões, nestas caixinhas, esta possa ser mais uma oportunidade de partilharmos o nosso trabalho e aquilo que nos parece importante que seja dito sobre esta temática nos dias de hoje. Portanto, bem-vindos e obrigada por terem tirado parte do vosso tempo para estar aqui, está bem? Eu passava então agora a palavra ao Dr. Carlos Fortuna, agradecendo também a sua disponibilidade por estar aqui hoje e por partilhar connosco muito do seu trabalho e da sua reflexão. Ok, muito bem. Muito obrigado. Agradeço o convite em primeiro lugar, o grupo do SES está encarregado destas conversas desconfinadas. Foi um convite inesperado, mas que me fez tentar assentar algumas ideias sobre o tema que estava na altura a trabalhar e a escrever sobre, que era o tema dos sons e o tema dos ruídos, etc. E associá-lo com as pandemias que estamos a enfrentar. Quero agradecer a vossa presença, aos colegas e às colegas que estão a assistir. Eu vou tentar, não ser muito maçador, a desbravar algumas considerações sobre esta ideia da ruidosa urbanidade de quase todos os dias. Quero começar por assinalar o fato de as ciências sociais em geral serem surdas e, portanto, desprezarem um pouco a ideia do que se pode obter de informação ou sobre o funcionamento, a maneira de estar e a estruturação da sociedade. Demos atenção à questão auditiva e aos sons. Há um grande responsável por isto, no meu entender, que é a Georg Zima, que, de viragem do século XIX para o século XX, escreveu um texto em que disse que, no fundo, o ouvido é um sentido passivo, ao contrário da visão, do nosso olhar, que pode estabelecer comunicação, a gente entende-se olhando uns para os outros com sinais de acordo ou de surpresa ou de discordância. O ouvido apenas recebe e não pode transmitir. E, por isso, era um elemento verdadeiramente passivo que as ciências sociais podiam perfeitamente dispensar e dar toda a atenção à visão. Digamos assim, é um dos principais, um dos fundadores do pensamento sociológico, que tem esta posição e eu acho que ela se estendeu a outras disciplinas, também a antropologia, etc. No menos à história. Os estudadores foram sempre muito atentos à maneira como as comunidades, pequenas comunidades, sobretudo, reagiam à sonoridade ambiental. Do outro lado, um outro grande pensador, Max Weber, também, digamos assim, produziu um texto, no fundo, um relógio, que é leoninamente esquecido pelos cientistas sociais, sobre a música e sobre a sonoridade musical. Era uma forma, foi um argumento potente para ele, para dizer como nós temos um estilo ocidental de fazer música muito diferente daquilo que se passava noutras paisagens, noutras paragens do mundo, designadamente, no Oriente, na China, na Índia, etc. A maneira de fazer música para Max Weber no Ocidente era totalmente diferente. E isso, enfim, pelo recursar sobre muitíssimas considerações de natureza filosófica, que também foram mais ou menos esquecidas. Eu acho que vou tentar pôr aqui a funcionar a tela, para vos, acho que é esta, compartilhar, não? E agora fazer assim. Agora vou-vos falar justamente disto. Ah, muito bem. Assinular a ideia de um investigador português que publicou recentemente um livro na Fundação Francisco... Francisco? Como é que é? Não me lembro. Aqui é o recolheção dos livrinhos pequenos. Neste livrinho dos Sons e Silêncios, na paisagem sonora portuguesa, ele diz assim abertamente que nenhum cientista português, suponho eu, cientista social, principalmente, conduziu até agora qualquer trabalho importante para verificar os efeitos, os impactos dos sons nas nossas cidades. Pontualmente, no entanto, eu acho que aparecem algumas investidas, algumas análises que alimentam a esperança de podermos, um dia, incluir as paisagens, as sonoridades, etc., como documentos valiosos para compreender o mundo e a nossa relação com elas. Em um texto antigo, que publiquei sobre o tema, procurei mostrar como a evolução das cidades era muito dependente da própria evolução das sonoridades, onde davam par e passo. quer dizer, na verdade, há uma sonoridade urbana que pode, ou é, na altura, o meu centro de atenção, que mostra, no fundo, como o som das cidades se alteram com a própria estruturação da vida urbana. Mais recentemente, publiquei um outro textinho, que aparece aí, em terceiro lugar, de cima para baixo, que é o Mundo Social do Ruído. Publiquei, infelizmente, não na revista Crítica de Ciências Sociais, porque, realmente, nós temos esta política, que os da casa não podem, não devem publicar na revista Crítica de Ciências Sociais. Mas, no fundo, não já sobre o som, mas um som particular, que é o ruído. E como nós vivemos há muito, há 200 anos, envolvidos num ruído permanente que ocupa, que abrange também as nossas cidades. Esta chamada atenção para a ideia dos ruídos e dos sons urbantes, etc., do meu entender, fazem parte daquilo que nós podemos considerar ser uma espécie, uma sociologia da sensibilidade de existenciais. Como nós existimos rodeados por desafios, etc., que vem de várias fontes, mas uma delas é também a produção sonora, a produção, digamos assim, de ruído. Desse ponto de vista, as sonoridades urbanas são uma maneira de nós nos prepararmos e reagirmos à nossa relação com o mundo, não só o mundo urbano, mas o mundo em geral. Eu acho que isto é um tema muito interessante, de como os sujeitos se relacionam com o mundo. Há vários atos que são essenciais e um pouco negligenciados, talvez, sobre a relação das pessoas, dos sujeitos com o mundo, o mundo físico, o mundo à nossa volta. Por exemplo, o ato simples de respirar. Respirar é um ato elementar, na verdade, de nos relacionarmos com o mundo. É muito diferente respirar no cimo de uma montanha, num escritório ou num shopping center. Mas essa diferença não decorre da natureza diferente destes mundos sociais, mas antes ela difere de acordo com o nosso estado. O nosso entendimento do que representam esses espaços. A montanha, o gabinete ou o shopping. Não são os espaços, mas a nossa relação com os espaços. É que altera a reação, o modo como nos adaptamos a esses mundos. Com maior ou menor abertura ou fechamento. Com mais intenso sentido de liberdade ou de repulsa. Por exemplo, fumar. Fumar é um exemplo de uma técnica moderna. De usar a respiração como marca da condição social. Uns fumam, outros não. Uns fumam em certos espaços e condições de outros. Uns fumam cigarros, enfim, diferentes dos outros. E isso acaba, o simples ato de fumar pode mudar o nosso entendimento. É uma técnica moderna de usar a respiração como marca de condição social e, digamos assim, não é propriamente assumido como um ato objetivo. As pessoas falam, normalmente, o objetivo é a respiração que nós fazemos hoje com as nossas máscaras na casa. Isso é que se torna, digamos, essa mediação da máscara torna um respirar uma coisa objetiva que a gente discute. Que máscara é que usas? Com que máscara é que dás aulas? Não te faz soar? Não te... Deixa de ser aquela coisa indiferente. Todos fazemos mais ou menos por igual. Embora, diferentemente, com soante, os espaços em que nos encontramos, mas, acima de tudo, não é propriamente objetiva. Agora é formar o objetivo. Formar no tempo da calamidade, fumar e respirar no tempo da calamidade, está, digamos assim, envolvido numa outra dimensão, mais objetiva, que pode ser objeto de investigação empírica. Comer e beber é outra forma da nossa relação humana com o mundo. Comer e beber, estava a dizer, é uma outra modo dos humanos se relacionarem com o mundo, diferente do que respirar. Porquê é diferente? Porque o que nós comemos ou bebemos é fruto de uma escolha, coisa que não acontece com o respirar. A sociologia remete para a burde, a sua referência, a escolha do que nós comemos, que difere com os um das classes sociais, o tempo da história, etc. É culturalmente determinado. Norberto Elias escreveu excelentes ensaios sobre comer com as mãos, comer com o garfo e faca, etc. Portanto, tudo isso são técnicas que condicionam a nossa relação com o mundo. Literalmente, comer e beber é uma incorporação do mundo. Incorporamos o que comemos, incorporamos, digamos assim, ou o que bebemos. Portanto, nós somos feitos dessa matéria. A matéria que nós comemos e faz parte de nós, faz parte dos nossos corpos. Isso distingue-se, digamos assim, distingue esta maneira de nos relacionarmos com o mundo, do que é, por exemplo, o ato de respirar. O som, obviamente, aquilo que nós ouvimos à audição, é também um elemento estruturado na moderna relação dos sujeitos com o cidadão e com o mundo em que nós vivemos. Também nós nos transformamos, ou nos transformamos, a partir do momento em que ficamos envolvidos numa onda, numa nuvem sonora, mais ou menos ruidoso. Isso implicou reações políticas públicas, atitudes, reações políticas também, medidas de governação, etc. O som é, na verdade, uma ressonância da voz, do falar, da ação humana falante, que implica uma disponibilidade dos sujeitos para escutar, para ouvir o outro e reagir. E, portanto, criar, digamos assim, uma relação sonora, social, que é sonora, fundamentalmente. Fazemos ouvir a nossa voz, escutamos o outro, reagimos e entramos em comunicação. Mas muitas vozes, normalmente, geram o ruído. O filósofo Miguel Serres diz num ensaio, um título chamado Parasaios, que voices make noise. O que significa que a cultura de hoje fala mais do que escuta. Todos falam e poucos ouvem. Na modernidade, a comunicação recíproca encontra-se bloqueada. É como se numa orquestra, o músico se encontrasse confinado e tocasse o seu instrumento como se estivesse sozinho. Desligado do mundo ou da orquestra, dos grandes membros da orquestra que o rodeiam. Esta é uma figura que o próprio Serres utiliza com frequência. A orquestra é feita de músicos individuais. E, portanto, cria concofonia. Cria, digamos, ruído em vez de harmonia musical. Chega para introduzir. Acho que chega, ao lado da introdução, estes, não sei, quatro, cinco minutos. Talvez mais que essa Cláudia vai controlando isso. E a conversa, esta de conversa desconfinada, anda em torno da minha visão da conveniência em podermos escutar a cidade e fazer da escuta um dispositivo da sua compreensão, da sua estruturação, das relações que nós estabelecemos com os outros, com a cidade em si. Quando a Cláudia fez este convite, recordem-me que, enfim, tinha produzido há muito pouco tempo um texto chamado Cidade Desalmada, que está incluído no volume que o nosso colega José Rei, Olá, José Rei, organizou recentemente e que já está editado. Nessa altura, na altura da escrita da Cidade Desalmada, que implica a ideia, uma expressão que eu acho muito curiosa, de perder a alma, implica a ideia, portanto, de que a cidade perdeu a alma, embora tenha facilitado alguma criação pessoal do sujeito. A Cidade Desalmada era uma cidade de gente confinada, e, portanto, era a cidade anómala, anormal, esvaziada, silenciosa e sombria, a cidade das relações frias, como as próprias pinturas do Eduardo Rupert, que eu ponho aí, de alguma maneira, já parece que presagiavam, a partir dos anos 40 e mesmo antes, o isolamento das pessoas, desse ponto de vista. Eu acho que o Rupert é o pintor da pandemia que nós atravessamos. A cidade perdera a alma às mãos da Covid-19, que suspendeu tudo o que antes fazia dela um território de dinâmicas sociais e culturais. O silêncio da cidade foi a melhor comprovação da anomalia da máquina urbana, que, como as outras máquinas, se tinha avariado e deixado de funcionar. Daí o silêncio. Daí o silêncio urbano. Ou aquilo que queremos pensar ser o silêncio urbano. Porque quando ouvimos passarinhos a cantar no meio da avenida, não é silêncio, mas é interpretado como silêncio, como um ruído, como um som natural. Queremos traduzi-lo na oposição dos motores, das máquinas, etc., que habitualmente dominam o cenário urbano, o cenário sonoro das cidades. Supriamos a falta de som e mesmo do ruído todos os dias. Por alguma razão, ligamos prosaicamente o rádio do nosso carro, mal nos apostamos a conduzi-lo. Temos um pavor ao silêncio. A ausência do ruído da urbanidade pandémica induziu a sensação do vazio e gerou um grande desconforto pessoal. Vir à janela cantar o sol posto, tornou-se então um ritual em muitas cidades, de todo o mundo, sobretudo do mundo ocidental, que deste modo insistia em não perder a alma da sua cidade. Um ritual de vida, que a voz coletiva emprestava às moribundas ruas e praças semelhantes à comunidade daqueles que não têm nada em comum. É um muito curioso título de um livro do filósofo Alfonso Linn disse. A comunidade daqueles que não têm nada em comum. Acenar o vizinho a partir da varanda, enquanto se canta ou bate em palmas, tornou-se um ritual da socialização moderna, que fazia às vezes o cumprimento diário que sempre faltara. Nunca cumprimentámos o nosso vizinho da frente, mas agora fazíamos-lhe adeus, etc. Batíamos palmas. A pandemia promoveu, portanto, estas disposições para a autocompreensão dos outros. E a solidariedade até, eu diria, inesperada para com os vizinhos, sobretudo os vizinhos idosos ou os isolados. Mas foram, sobretudo, as redes sociais. Do Facebook ou Twitter. Que, por muito que nós queiramos discutir isso e até rejeitar essa ideia, foram estas redes sociais que acabaram por reduzir os efeitos negativos sociopsicológicos, do isolamento pessoal. E alimentaram até em algum sentido de partilha com os outros. Com a comunidade inteira. Com a mesma comunidade que sofre os mesmos desafios e ameaças que nós próprios. E sentimos-nos solidários com essa comunidade. Aquele som à janela, digamos assim, ocupava o lugar do som indesejado. Não era preciso. Não era isso que a gente queria. Que os... As asas sonoras, designadamente Murray Shaffer, designam como sendo o ruído, o som indesejado, não esperado. De repente tornou-se bem-vindo este som. E foi-se afirmando na paisagem das cidades, pronunciando a alternativa da proximidade e da partilha. Curioso. Somos, partilhamos, digamos, uma espécie de comunidade sonora. Não éramos capazes de fazer socialmente, em relação de vizinhança, fazemos agora pelo som. Escutar esses cânticos, essas músicas vindas das varandas e dos telhados, esse bater de palmas era agora um silencioso som. Da cidade a alimentar a esperança de que tudo vai ficar bem. Nova Iorque. Nova Iorque, entre muitas outras cidades, evidentemente, calou-se quando deixaram de funcionar as 480 ações do Subway e pararam os 1056 quilómetros de carrinhos da grande cidade. À medida que, em maio de 2020, foram sendo reduzidas as restrições, a cidade voltou a soar, barulhando. Surgiram, então, muitos relatos saudosos do velho ruído que tinha desaparecido. Era um sinal, na verdade, do regresso do ruído urbano. O ruído urbano de sempre. A cidade voltava a ser aquilo que era. A Biblioteca Pública de Nova Iorque. Um álbum chamado Missing Sounds of New York. Está disponível na NET para glorificar o retorno da cidade ruidosa. As palavras da responsável por esta edição, deste álbum, Angela Montefiniza, ela diz que a iniciativa foi uma forma de ajudar a cidade a encontrar-se. Maravilha! O acolhimento das pessoas foi entusiástico. Algumas vezes, com sinais, digamos, alguma tonalidade, assim, tipo, emocional. Porque a pessoa está a voltar a escutar o som da cidade e a fazer da memória sonora um sinal de vida. Estou aqui e consigo perceber. Está a vida. Está a vida. E eu também com ela. Num plano muito distinto, mas com algumas semelhanças, nós tivemos um relato muito interessante no Jornal Expresso do 7 de junho de 2020, na passagem da Cristiana Martins, em que ela relata as relações, ou as situações, e os comportamentos das pessoas que foram internadas com Covid-19 no Santa Maria, em Lisboa. É comovento o relato de algumas dessas pessoas que tinham sido internadas em estado crítico e que agora diziam que tinham a viva memória dos sons dos equipamentos e das máquinas a que estavam ligadas e esse som era o que os mantinha ligadas, não às máquinas, mas à vida. A memória da vida através da sonoridade dos equipamentos dos doentes críticos da Covid-19. Com a devida cautela, esta alegria do retorno do ruído assemelha-se à célebre, boas-vindas, que nos princípios do século XX, alguns artistas de primeiras águas na altura, Luigi Roussolo, Humberto Bocione, Álvaro de Campos, deram, digamos, à vida sonora, ruidosa das máquinas, do capitalismo industrial, das grandes metrópolis, etc. Roussolo, futurista, conhecido, deixou, inclusive, um pequeno texto que foi editado recentemente, sim, não sei o que o Centenar, portanto, em 2013, em Portugal, chama-se A Arte dos Ruídos. Entre outras coisas, a vida antiga era apenas silêncio. A cidade era silenciosa também. Agora não. Agora foi no século XIX com a invenção das máquinas em que o ruído domina soberanamente a sensibilidade dos homens. É muito interessante releir a esta luz o que diz Álvaro de Campos nessa roda triunfal sobre os escutores, os navios, que ele quer ser como uma máquina ruidosa, possuída. Um texto muitíssimo interessante que pode ser trazido para aqui. Mas não tínhamos ilusões. O regresso do ruído arrasta consigo as tensões antigas que o ruído provocara e que o grande historiador Jacques Attali, num texto clássico Le Bruy, os ruídos, dizendo que o ruído foi sempre um motivo de conflito social e sempre atormentou as elites europeias. Deixo aqui apenas o registro clássico de um outro filósofo da mesma altura, do princípio do século XX, Theodor Lessing. Lessing era um intelectual judeu-alemão que, com Zimmel, foi da uma maneira daqueles que trouxe a questão do ruído para a discussão académica. Embora, como sabemos, se opusessem a esse ruído. Lessing fundou em 1919 uma das poucas associações europeias destinadas à promoção da defesa do ruído contra o ruído urbano. Em Portugal não temos nada semelhante, nem noutros países europeus. Encontramos em Nova Iorque, em Copenhague, mas não. Nós somos diferentes da atitude pública e política contra o ruído. O barulho da cidade, em especial o barulho da rua, era para Lessing uma verdadeira patologia social gerada pelos troços, pelas locomotivas, pelos automóveis, etc. E nessa linha de pensamento, Lessing, que era um socialista do ponto de vista político, uma severa crítica à classe operária e aos trabalhadores urbanos, dizendo que eles são os grandes responsáveis da produção do ruído do barulho nas novas cidades e fazem-nos como demonstração da sua existência, uma afirmação identitária. Nós estamos aqui, nós trabalhamos neste mundo e fazemos ruído com isso. e, portanto, essa situação é interessantíssima. Sobre o rocheiro de barulho etc., a empregada que sacode os tapetes à janela, etc., esses eram agentes da produção alt-star e do ruído. Com a globalização das sonoridades, afastaram-se, 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 como o capitalismo industrial e o colonialismo usaram a invenção da música e, sobretudo, da gravação, da música gravada, como um eficaz instrumento da homogeneização do som à escala mundial. E, com isso, o que fizeram foi impor a sonoridade musical do centro, dos rítmos, nos universos, digamos assim, colonizados nas periferias do mundo. Mas eu acho que a gravação da técnica musical tem um outro lado. É que foi a que permitiu, quem diz isso é o conhecido do comentador Alex Ross, que permitiu aos músicos negros das margens da cultura, nomeadamente, de se fazerem ouvir com apenas a sua guitarra e a sua voz. Eles chegaram, no fundo, ao centro da produção cultural e da música através do uso também daquela técnica de gravação da música, que desloca, isso está no efeito curioso, desloca o som musical do território, do lugar onde ela, com a gravação, nós ouvimos qualquer música descontextualizada, em qualquer parte do mundo. Ouvimos connosco. Isso faz chores, todos os dias, as pessoas entram no metro e viajam com a sua, o ambiente musical selecionado, portanto, deslocado da produção direta da música. Esta ideia de que as margens sonoras passaram a ser ouvidas no centro artístico e cultural, representa aquilo que nós podemos chamar de descolonização do ouvido, que antecede a descolonização política. A descolonização do ouvido foi, de alguma maneira, esta forma da afirmação de uma condição lateral, marginal, periférica, no centro do mundo. O grande desafio que estas outras, estas alteridades nos colocam, é o facto de eles serem produzidos em territórios marginais, periféricos, mas serem consumidos, digamos assim, no centro do mundo artístico. Só isso, enfim, é no campo musical. Eu estou a ampliar pelo campo sonoro, é mais amplo, só isso é um desafio para as nossas ciências sociais. O que se aplica à música não tem equivalência de outras marcas sonoras da cidade e de outras urbanidades do sul global. Na verdade, são várias as geografias sociais periféricas em que permanecem ativas várias expressões da resistência sonora como o riso, o humor, o murmúrio, o se gradar em público, o que é muitas vezes considerado, eu acho que é maliciosamente considerado, a rádio ambulante. A gente vai comentando na rua, vai ouvindo e vai acrescentando algo. Mas isso funciona como um contraditório potente, capaz de denunciar e mesmo de subverter grande parte da situação oficial difundida pelos grupos. é uma outra escuta, é uma outra interpretação daquela mensagem oficial. Em muitas urbanidades do sul, a cultura da oralidade tem uma centralidade inegável nas interações face a face, que se encontram em regressão nas cidades e nas urbanidades do norte. aqui a tecnologia da comunicação reduz e silencia muitos contatos dos direitos, como se pode retirar do alar lançado pela Unesco para o risco de desaparecimento de mais de 2.400 das 6.500 línguas existentes e faladas no mundo. A morte anunciada, o risco do desaparecimento de 2.400 línguas no mundo é um perigo tremendo, o silenciamento de marginalização, da oralidade. Esta ameaça resulta, a meu ver, da estridência com que os governos procuram diluir as suas políticas. Poderosos instrumentos de difusão reduzem as oposições sonoras das minorias e, em muitos casos, chegam até a invisibilizar ou a silenciar outras existências políticas. Ao contrário, por exemplo, o rapper angolano Macapa valoriza o hip-hop e a tradição africana da oralidade que, como ele afirma, funcionam como veículos para fazer ver, refletir e crescer. É preciso, parece-me, saber escutar. Está disponível para e saber escutar. E isso encontra-se sugerido em vários lugares, como seja, por exemplo, no chamado da técnica do deep-listening de Paulino Oliveira, conhecida criativa, uma música que morreu em 2010. Ou, naquilo que o sociólogo inglês, Lisbeth, fala da arte é, no fundo, é, no fundo, não basta, é preciso interpretar, saber ouvir, captar todos os múltiplos sentidos dos sons, da sua criatividade, do sentido comunitário, da oposição, a cantiga é uma arma, etc. Do amor e da sexualidade, ou da homossexualidade, no caso da Paulino Oliveira. O ruído urbano é hoje, portanto, tem hoje, portanto, ainda uma outra condição. Ele é maliciosamente, perigosamente, perversamente, utilizado como mecanismo de controle social. Esse uso pelas polícias dos equipamentos chamados sonoros digitais detetam a frequência dos sons coletivos, etc., e permitem, assim, reprimir a crítica social, a contestação urbana e a dissidência política. A este propósito, deixo registrado o texto do Peter Swenzi, que denuncia o perverso ordalio sonoro com que as polícias de Guantánamo e Abograíde torturaram os seus presos com pino, sujeição, músicas, não sei exatamente que tipo de música, mas era um ordal sonoro para, digamos assim, a tortura dos políticos. É um texto que está muito interessante. Esse texto é No Touch, Torture, a tortura não, ao físico, não, contato. Vou terminar, vou-me aproximando do fim e queria dizer-vos que todos estes são, no meu entender, campos muito ricos que não podemos deixar escapar a nossa audição investigativa e podemos com eles fazer, criar uma agenda mais sensível sobre os modos como nos relacionamos não apenas uns com os outros ou uma com os outros, um e uma com o outro e outra, mas também com o mundo em geral. Estou convencido que não podemos escapar a esta sociedade que há de ser ou vai continuar a ser urbana e sonora, não necessariamente a ruidosa. E é nas cidades e nas pessoas da cidade que se encontram os recursos para procurar enfrentar as diversas estratégias de submissão às ameaças ambientais, políticas, de saúde, também sanitária. São nas cidades há recursos para pensar as soluções para as crises que irão levantar-se à nossa frente. Precisamos, por isso, pensar como desenvolver uma comunidade urbana participativa e responsiva para o futuro desenvolvimento da cidade. Estas linguagens que estão aqui estão minimamente indicadas já no texto justamente que foi incluído no livrinho que o Zé Reis editou com a chancela do SESI e tal medida. Eu, por exemplo, não vou perder tempo com isso a não ser referir-me aqui à ideia de desconcentração espacial que é um elemento muito curioso para o futuro do bem-estar da urbanidade. Sair, digamos assim, deste tipo de concentração para um bem mais disperso de uma escala urbana tipo 2 em que há pequenos equipamentos e está a ser assaiado em muitas cidades da Europa e não só. Coimbra, à sua escala, é um bom exemplo de como não se deve fazer esta urbanidade para um mercado. As outras cidades todas estão a desfazer o mercado municipal em pequenos mercados do bairro e as pessoas têm mais acesso mais fácil da proximidade. No fundo, portanto, equipamento, disponibilidade e acesso às estruturas mais leves, urbanas, mais funcionais. Estas são algumas fontes, na verdade, sonoras e portuguesas, que os colegas que possam estar interessados, eu me atrevo a sugerir. Mas quero terminar com um apelo à escuta. A escutar os outros. A escuta oriunda das mais diversos territórios e tempos, da vida e das disciplinas. As cidades, parece-me, continuam sonoramente ingovernáveis, politicamente dominadas, talvez, pela denúncia do ruído dos outros. O que nós temos não são políticas, são denúncias dos cidadãos a queixar-se do vizinho. Dizem os historiadores, que sempre foi assim. Na Europa e em Portugal também. Os sociólogos e os outros centígros sociais sabem bem que essa é uma estratégia que envolve também a estigmatização, a marginalização, a desclassificação de outros grupos e profissões frágeis. Deixo, portanto, algumas sugestões de leitura, que são estas, sobrescritas. nacionais. E, caros colegas, eu acho que, para terminar, diria que o ruído é uma presença pública do outro. É uma demonstração potente de como, não, Rafa, é o ouvido que comanda a visão e a organização da ação prática e política do sujeito. Por isso, esta conversa, desconfinada como ela é, convida o envolvimento das ciências sociais ao lado sensível das sonoridades urbanas. A política dos decibéis, chamemos-lhe assim, é um campo vasto de interrogações para nós próprios. Com George Zimmer, a sociologia optou pela surdez e a indiferença blasé perante os ruídos. Com Max Weber, instrumentalizou-se o som e a música, anunciando a sua materialidade. Nós estamos perto da imaterialidade dessas coisas. As metáforas comprometem. Pelo que, com os cenários todos à nossa frente, a sociologia e as outras ciências sociais não devem nem ignorar nem instrumentalizar o ruídismo das cidades de hoje. Não se trata de um mero jogo de palavras. É antes a vontade de registrar trajetos possíveis para uma sociologia das sensibilidades existenciais em que a sonoridade ocupa um lugar de relevo na abordagem do que são as pensagens contemporâneas. olhem só este sessão. Devidamente protegidos com o agradecimento das máscaras. Ok. Muito obrigado pela vossa atenção. Desculpem se me estendi demais ou se fui digamos assim. Muito obrigada por esta partilha, por esta apresentação. Eu agora pedi ao Giovanni então para fazer o seu comentário. muito obrigado Carlos pelas ideias que lançaste. Eu fiz um exercício de releer alguns teus textos antes destes dias. Especialmente me chamou a atenção e vou terminar nisto porque também a última parte da tua conversa vertia sobre isso é o som como parte da vida corpórea da cidade então dentro de um quadro de construção do direito à cidade. Na tua introdução que tu fizeste a uma edição portuguesa uma das melhores edições portuguesas do livro de Lefebvre sobre direito à cidade tu introduzes este tema que eu acho muito importante mas queria começar de uma de uma imagem a imagem é de um festival de cinema de Venecia onde estava a ser projetado um filme acho que era o Grande Mergulho de João César Monteiro que é um filme sobre o silêncio e tem 15 minutos de silêncio no meio e as pessoas achavam que a máquina tivesse se roto não imaginavam um cinema moderno sem som baseado no silêncio então naqueles 15 minutos as pessoas fizeram a trilha sonora do filme porque gritavam na sala parar a projeção precisa precisa de som e foi uma luta para tentar explicar que não era se era uma provocação do artista então eu lembro-me sempre dessa imagem no 92 porque eu também estava dentro daqueles que gritavam que tinham que parar o filme porque não me dava conta que em vez o cinema tinha tido uma capacidade de fazernos refletir sobre o som e tem tido outros penso a viagem a Lisboa de Wim Wenders que trabalha toda a questão do ruído da cidade e outros tem feito a provocação de tentar traduzir o som em outras sensações corpóreas físicas de forma material penso a Toyo Ito quando criou um edifício sonoro que traduz em impulsos elétricos e visuais de cores o ruído do vento e o trânsito dos carros e então fez uma operação que de alguma forma é uma operação democrática tornou visível o som para quem não pode ouvir o som e eu lembro eu tive uma grande experiência para mim de crescimento com um aluno um aluno surdo que não era mudo falava imenso na verdade mas era surdo e ele gostava em discoteca e ele se ponha ao lado dos caixas de som e tocava traduzia a música em vibrações e ele dizia que sentia a música porque através das vibrações ele traduzia em emoção a falta o que era em falta na sua possibilidade de escutar os ruídos da cidade e com ele aprendi aprendi muito aprendi e sobretudo que nós temos que tentar escutar as pessoas que estão sem voz sem som ou que estão simplesmente off key sem a capacidade de seguir os ritmos dos outros e provavelmente deveríamos aprender a fazer co-design das maneiras com que temos que escutar essas pessoas existe um estúdio muito muito belo da Inglaterra dos anos 90 sobre os cegos que pergunta a um grupo de políticos e de técnicos o que fazer para envolver os cegos na vida da cidade e dá toda uma série de dezenas de respostas dessas pessoas que são todas muito complexas muito caras e depois pergunta os cegos o que você precisa para se inserir ativamente na vida da cidade e ele responde ter alguém ao lado que nos ajude quando precisamos ou seja o que é a essência da subsidiariedade queremos fazer tudo o que é possível até o limite do nosso corpo a partir de lá pedimos ajuda mas nós não precisamos que nos constroiam a visão do outro porque nós queremos construir a nossa visão a nossa audição e provavelmente teremos um limite para além do qual precisamos dos outros então pensei muito isso no período da pandemia porque uma das coisas um dos silêncios mais ruidosos que tivemos é a desaparição completa dos processos participativos da cidade tudo foi feito top down e fazer as coisas top down no período da emergência é compreensível e provavelmente até aceitável pelos habitantes eu me pergunto se tivesse um próximo lockdown na próxima semana se isso seria igual se as pessoas aceitariam igual mas é claro que a reconstrução precisa de corresponsabilização e então o silêncio que nos foi imposto como enquanto cidadãos só se pode traduzir em ruído em crítica em gritos em rebeldia em não respeitar as leis porque como todos os risk managers dizem não há nada de mais importante a fazer depois de uma tragédia do que reconstruir em paralelo as políticas públicas e o tecido social e o tecido social é feito de corpos e sem os corpos não se reconstrói a vida dos corpos e então tudo torna-se imposição o Zagrebelsky que foi o presidente da corte constitucional e o diretor da Bienal Democracia escreveu isso claramente nos jornais italianos dizendo a política não entendeu que agora era a fase de responsabilização e os meios de comunicação e envolvimento das pessoas numa fase desse tipo tem que ser radicalmente diferente daquela da fase da pandemia e tem uma coisa que me chama atenção hoje à noite vou para uma prisão de Milão onde temos um processo participativo que foi reaberto ontem pelo ministro de um dia a outro e temos a fase de votação e alguns dos projetos me chamam a atenção porque os projetos que os prisioneiros fizeram são projetos que ao mesmo tempo trabalham dentro e fora e esse limite essa membrana entre o dentro e o fora e um me chamou atenção porque é sobre pet therapy eles pediam de aprovar um projeto de hotel para animais porque achavam que os animais ajudassem ele a viver a prisão melhor mas sobretudo porque a prisão está em uma autopista e naquela autopista as pessoas vão abandonar os animais quando vão de férias porque não querem os custos e eles diziam nós que amamos imenso o ruído da cidade estar nas janelas porque o único contato com o mundo que temos é o ruído da autopista dos carros que passam ficamos angustiados porque o ruído dos cães que ladram por ter perdido por ter sido abandonados é a coisa mais angustiante que podemos ter e então eles fizeram um projeto para que a prisão tenha utilidade social para eles pet therapy e para os outros porque com um Nutella a baixo custo eles esperam que as pessoas abandonem menos animais então pensei quanto realmente o som pode ser metafórico na construção realmente dos direitos da dimensão dos direitos e quanto o som marca também por exemplo a gentrificação das nossas cidades quando são vendidas as casas populares construídas por Mussolini em Itália uma das primeiras regras na publicidade da venda é sou muito silenciosa porque os muros são espessos enquanto hoje todas as casas públicas têm um ruído horroroso e você vive junto com a família alado não consegue viver a sua vida porque entram continuamente barulhos que você não quer isso é interessante eu estava pensando na definição de uma uma definição do do pai do Janius Lodge Norbert Schultz sobre a casa como um espaço membrana que não deixa de fora a natureza escolhe o que da natureza tem que entrar e quando tem que entrar isso para respeitar a ideia que a cidade é complexa e algumas coisas que em algum momento nos falta nós precisamos dela o meu avô quando tinha eu lembro ele ia à noite tinha sempre regras ele dormia com um certo comboio das onze e meia e um dia tinha greve e ele se desesperou porque dizia hoje não passa o comboio das onze e meia não vou conseguir dormir então nós habituamos nós construímos rituais que são feitos também desses espaços sonoros digamos pronto eu acredito que nós temos que ter mais coragem de considerar o som como uma dimensão significativa da corporeidade e dos direitos e o som é também vozes e não ter ouvido bastante vozes as únicas vozes que se ouviam e que a mídia relatava eram as vozes da dor e as vozes de quem cantava nas janelas mas a voz de quem queira construir política de quem excluído de quem queira fazer ouvir as suas propostas para ser incluído quais são os métodos com que queremos ser incluído eu acho que isto faltou e neste sentido eu sinto a tua cidade desalmada como um desalmamento da política e uma grande oportunidade perdida dessa pandemia é uma pandemia em que nos iludimos que poderíamos ir a escutar na natureza de uma forma diferente olhávamos para as fotos dos cagados dos flamingos que enchiam as nossas cidades e diziam ah de aqui para frente temos que nos relacionar de outra forma com o mundo da natureza depois chegou chegou o fim da pandemia vamos intentar reconquistar todas as posições perdidas e recomeçar de onde estávamos então eu acho que como dizes tu sempre todas as crises criaram contra a corrente os fundamentos da sua superação o problema é superação quer dizer aprender algo da tragédia que temos ou não termino com outra imagem porque eu acho que também estamos a falar de uma imagem importante no terremoto último de Avezzano claramente foi suspendida toda a vida das pequenas cidades chegou uma pequena cidade da região Lácio que decidiu fazer um presente a uma da cidade destruída pelo terremoto foi uma feira uma feira pré-construída ou seja todos estando já preparados para não ter que renunciar a feira que era o centro da vida daquela cidade com os seus barulhos eles dizeram quando apresentaram o presente dizeram esta cidade era demais silenciosa uma feira pode fazer voltar as relações sociais nesse território e então o nosso presente não é algo para reconstruir a materialidade da cidade mas a vida social dela eu acho que foi uma coisa genial e nós temos que pensar mais nestas coisas e reenquadrar a questão da sonoridade da corporalidade dentro de um campo de direitos importantes Obrigado Obrigada Giovanni pelos teus comentários eu passava a palavra ao Pedro Quintela agora para fazer também alguns comentários Obrigada Bem primeiro Boa tarde muito obrigado pelo convite foi um convite de alguma forma inesperada e que me fez recuar um pouco a 2008 2010 quando com a Paula Casaleira andei um bocado a explorar as sonoridades do Porto e Coimbra na altura em que estávamos a frequentarmos em cidades e culturas urbanas e enfim na altura era muito passava muito por compreendermos como nos processos de transformação das cidades havia um conjunto de sons que marcavam as suas temporalidades que muitas vezes tinham ressonâncias de um passado mais ou menos com o Zinco e que no fundo permitiam perceber as dinâmicas de transformação urbanas de uma outra forma enfim agora quando para esta para esta para esta nossa para esta nossa conferência e depois para esta conversa reliar algumas vezes que foi de facto interessante e depois pensando agora na questão da pandemia há aqui um processo de facto muito estranho porque por um lado como ainda agora dizia o Giovanni nos processos de transformação ligados à gentrificação e à purificação houve uma série de similidades que foram silenciadas de repente este processo suspendeu quase por completo mas eu iria quase por completo porque eu moro no centro do Porto e um ruído que me acompanhou todo o confinamento foi o ruído das obras e da construção civil portanto na verdade algumas atividades não acabaram por completo e até por enfim como tantas vezes vimos a vontade do século da construção civil rapidamente voltar à normalidade não é ao business as usual a construção civil nunca parou e portanto a dinâmica da reabilitação teve-se sempre presente como digamos um eco distante de um centro urbano em permanente transformação e renovação urbana que enfim quando saímos à rua o senhor era desolador mas do ponto de vista senhora havia uma certa paisagem senhora que nos remetia para um passado mais ou menos longínquo de uma renovação urbana urgente depois um outro aspecto que há pouco também o professor Fortuna afogou sobre a questão de haver sempre aqui alguns sons de resistência que de alguma forma estão em contramão com alguma uniformização também das paisagens senhora eu recordei-me da noite de São João de 23 de junho onde foi estabelecido enfim as regras de confinamento e portanto o imprimimento de ser uma noite de celebração uma noite que normalmente se torna com a noite toda e enfim para além de um silêncio escanhíssimo que era pontualmente pontuado com som de ambulâncias e carros de polícia conseguíamos ouvir por vezes sons de uma fresca mais ou menos panesquina do barulho de uns de uns furetos que eram lançados mais ou menos panesquinamento portanto enfim somalidades que de alguma forma nos remetiam para alguma forma de de resistência enfim de alguma reivindicação não estou aqui a pesquis se era correto ou não mas enfim alguma reivindicação a um espaço de celebração e de convivialidade que podemos associar podemos associar enfim à festa do São João mas enfim de um modo geral de facto o silêncio remetíamos essencialmente para um ambiente de tensão e pelo menos aqui no Porto eu julgo que era mais a tensão do silêncio aqui no centro histórico do que propriamente cantar às varangas acho que de facto o silêncio aqui entrou de uma forma muito muito particular e foi de facto bastante estranho um dos aspectos que me chamou mais à atenção quando enfim na preparação desta conversa o ruído o texto da análise social que saiu este ano tem a ver com a questão da ligação do ruído com as vanguardas e de facto eu acho que é é interessante a forma como 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 as vanguardas futuristas e depois hoje não foi tanto explorada isso mas até me abosco seco com o John Cage e depois com o Brian Inno foi de alguma forma fomos de alguma forma mesquicando o nosso ouvido para os ruídos e integrando e eu enquanto lia isto pensava que enfim pois a análise não evolui para perigos mais recentes mas claramente que a partir dos anos 70 80 há de facto o ruído deixa o ruído enfim em sentido muito ato enfim do ponto de vista da própria produção artística entra na própria linguagem da música pop e da música portanto toda a utilização da expressão dos instrumentos a utilização do sampling ou utilizações de sons do cotidiano entra na linguagem da música pop e portanto enfim isto foi uma reforção que me surgiu mas de facto as vanguardas tiveram um efeito que se prolongou não só digamos na forma como nós de alguma forma nos cronámos já o que é dito a certa altura do texto de alguma forma condescendentes com esta bruma sonora mas penetrou de facto de uma forma muito profunda na linguagem da enfim da música pop sem deixar estar muito presente também em tudo o que é as linguagens de vanguarda e portanto toda a questão da ação da arte e da música improvisada tem uma ligação muito estreita com tudo o que é produção artística contemporânea embora enfim de uma forma completamente diferente muitas vezes que é muitas vezes completamente diferente da discussão dos futuristas não é se de alguma forma os futuristas faziam uma apologia do capitalismo da cidade industrial etc o que hoje em dia vemos em muitos dos textos à volta das questões da música noise da música ambiental etc tem a ver justamente como isto são linguagens que a partir do ruído criam de alguma forma frinchas que são disruptivas relativamente ao o a questão toda a questão da improvisação da aleatoriedade como uma forma de romper com 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 uma certa ideia de 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 normalidade etc portanto é interessante que eu julgo que o próprio o próprio discurso das vanguardas à volta da questão do ruído também teve uma uma evolução muito muito curiosa nas últimas décadas depois claro um aspecto que também o Giovanni já falou há pouco que é a questão do das manifestações contra o ruído urbano e esse é um aspecto também mais uma vez no texto de canal e social é bastante discutido não é? porque é que em Portugal de facto estes aspectos não não são muito não estão muito presentes no nosso debate público mas também no nosso debate técnico a própria discussão à volta do planeamento das cidades de como é que as questões hoje em dia são discutidas em termos das questões do ruído como é que aceitamos melhor o ruído durante o período diurno versus o período noturno e portanto toda essa discussão que é feita do ponto de vista de uma tolerância jurídica e social mas isto conduz-me ao desafio que surge aqui de uma de facto de uma essência social mais atenta às questões das sumididades enfim que eu julgo que todos enfim muitos de nós estão de acordo com esta questão mas que eu penso que de alguma forma para esta dimensão do planeamento eu acho que a casa traz consigo um desafio um pouco mais abrangente porque de facto não são só digamos os seolos e os antropólogos que de alguma forma têm de abrir mais os seus sentidos para a leitura das cidades mas eu há aqui um conjunto de outras disciplinas ligadas ao planeamento que tem também aqui um desafio um desafio um desafio importante porque a forma como convencionalmente se faz o planeamento urbano em Portugal parece-me estar de facto bastante distante de muitas gascas de preocupações e portanto eu julgo que há aqui um grande desafio para trabalharmos esses aspectos que são de facto aspectos que eu julgo que do ponto de vista artístico têm tido uma grande proponderância nos últimos anos a questão das paisagens sonoras do ponto de vista mais da documentação do arquivo têm sido bastante trabalhadas mas eu penso que para de facto conseguimos construir aqui um diálogo um pouco mais aguardado como era referido há pouco que valorize as paisagens sonoras que nos permita distinguir dentro da bruma sonora as diversas fontes sonoras e que possamos a partir de identificar enfim as vozes mais poeminantes e aquelas que são mais silenciadas é fundamental que enfim que as ciências sociais consigam também entrar nesta discussão e contribuir para ela enriquecendo mas também desafiando outras disciplinas ligadas ao planeamento a virem também para este debate que não pode ficar de alguma forma reduzido a uma discussão de decibéis de ruído há aqui outras camadas de compreensão do que é o espaço urbano quais são as relações de sociabilidade qual é a carga também identitária que as paisagens sonoras dão aos lugares e que eu penso que temos aqui todos um papel que podemos desempenhar e eu fiquei de facto neste meu regresso temporário esta temática foi muito aliciante porque suscita de facto um conjunto de refeições que estão ainda medidas ainda por trabalhar e por explorar portanto ficava por aqui e mais uma vez obrigada pelo convite Obrigada Pedro pelos teus comentários agradecia ao Carlos ao Pedro ao Giovanni agradecer a presença de vocês todos também a disponibilidade e o interesse em estarem aqui presentes dizer-vos só que nós vamos dar seguimento ao seminário 13 na próxima semana 29 de setembro com o título gestão da contingência em tempos de pandemia com o Alexandre Livra Tavares e com comentários do José Manuel Mendes e da Neide Areia e portanto convidar-vos a estarem presentes a hora é sempre a mesma às terças-feiras às 16 horas e agradecer-vos mais uma vez a disponibilidade e o tempo e aí aonde a a Obrigado.